Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho Eu vou começar contando aqui a história de um cara que eu sou muito fã e que eu admiro. Ele é bailarino, ele estudou na mesma escola que eu, na mesma época, mas ele foi muito novo para os Estados Unidos. Ele é nascido e criado no Complexo do Alemão, o Irlan Silva. O Irlan tem um filme também que conta a história dele lá dentro do Complexo do Alemão enquanto um menino preto da favela sendo bailarino. E hoje, em 2023, ele faz parte da Boston Ballets, que é uma das maiores companhias de balé do mundo. Ele está lá em Boston, está lá nos Estados Unidos e faz parte dessa companhia. E ele conquistou isso ao longo dos anos, ele construiu isso ao longo dos anos. E ele vem de projetos sociais, ele vem de iniciativas culturais dentro da favela. Então, acho que quando a gente olha para o Irlan Silva, quando a gente olha para a própria Rafaela, lá da Cidade de Deus, que conseguiu já chegar na Olimpíada, ganhar a medalha de ouro. Então, assim, essas iniciativas que vêm de dentro da favela, a gente consegue enxergar que tem futuro. É possível construir um futuro diferente, é possível alcançar voos incríveis desde que haja investimento. As pessoas precisam acreditar, apostar, investir e apontar o dedo. Assim, essa pessoa aqui, essa iniciativa aqui, vamos acreditar. E aí é um esforço coletivo, não só do empresa, não só do empresário, mas da sociedade civil como um todo, da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação, de jogar luz, de amplificar essas vozes que vêm de dentro das comunidades também. E aí, gostou desse conteúdo? Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.